E a Prefeitura de Bastos se pronunciou sobre a polêmica envolvendo um pastor da cidade que atacou a imagem de Nossa Senhora Aparecida durante um culto no último domingo. Por meio de nota, a Prefeitura explicou que instalou uma estátua em homenagem à santa e ao lado uma em homenagem à Bíblia, que representa a comunidade evangélica, criando assim um espaço harmônico entre as religiões. Diante do acontecido, repudia todo e qualquer tipo de intolerância religiosa. O assunto ganhou repercussão nacional depois que o pastor criticou a instalação da estátua da santa na cidade em uma transmissão ao vivo. Vem para um satanás fantasiado de azul na entrada da cidade. Só traz maldição para a nossa cidade. Aquilo é ponto de contar do inferno. É porta aberta que eu queria para você orar, queridos. Ora, todo espírito de idolatria não vai ficar aqui. Após a polêmica, o pastor Sérgio Fernandes se desculpou por meio de carta pública, dizendo que se excedeu nos termos e argumentos usados, sendo ofensivo e ferindo a fé de muitas pessoas. Disse ainda que a intenção dele era mostrar o descontentamento com o uso do dinheiro público em um símbolo restrito a apenas uma religião.